Falando em tecnologia e falando de sustentabilidade e de apoio ao emprego, a Toyota está aqui para falar dos veículos elétricos que abrange tudo isso que a gente estava conversando, né Tiago? Exato, Roberto. Qual é o impacto que você está vendo, inclusive, na geração de empregos no futuro? Como que isso vai mexer com o mercado no Brasil? Olha, a introdução de veículos híbridos abre um mar de oportunidades. É verdade que os veículos elétricos, eles demandam menos componentes, eles são, tecnicamente, em alguns aspectos mais simples. Para falarmos sobre tecnologia brasileira, Sérgio Rizola, do Cietec, um amigo de uma longa data, que vem trazendo uma grande contribuição para o Brasil. Bom dia, Sérgio. Obrigado por estar aqui. Bom dia, Roberto. Querido amigo de longa data mesmo, temos algumas jornadas juntos nesse assunto tecnologia. E hoje vamos trazer um pouquinho desse espaço que está rolando e principalmente ali na Universidade de São Paulo, no Instituto de Pesquisa Nuclear, onde está hoje. Bem-vindo, amigos, ao programa Sustentabilidade, sempre veiculado aqui dos estúdios ABC Repórter e também replicado pela rede NGT para todo o Brasil. E hoje com uma figura proeminente no campo da sustentabilidade, que é o Eduardo Souza, gerente de Marketing e Comunicação da América Latina, da Agfa. A Agfa recém completou 150 anos. Acho que é uma conquista enorme. Cada vez mais difícil ter empresas centenárias, né? Sim, sim, sim. Pela velocidade da mudança das coisas e das empresas, enfim, né? Trazemos aqui em nossos estúdios, com muita honra, Renato Delmanto, que é gerente geral de comunicação da Votorantim, que desenvolveu um trabalho magnífico que é o guia do voto, né? O guia do voto e o Renato vai falar por que e como surgiu essa ideia. Renato, obrigado por ter vindo. Obrigado, Roberto. É um prazer em receber representantes da Votorantim aqui, que é uma empresa que eu tenho um apreço imenso. Muito obrigado. Bom, inicialmente, da onde surgiu essa ideia tão interessante do guia do voto? Roberto, primeiro, agradecer o convite. Foi um prazer para a gente falar em nome da Votorantim e divulgar esse projeto. A Votorantim, ela está fazendo 100 anos esse ano. Então, não é comum uma empresa chegar aos 100 anos, chegar aos 100 anos com a vitalidade que a empresa chega. Com saúde. Com saúde e com valores éticos muito bem consolidados. A gente conhece a história. Quem é mais antigo que nem eu, que nem você. A gente já sabe que tem um passado importante a ser ressaltado aí na história da Votorantim. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.